Salve, turma! Tudo beleza? Leandro Gambina na área, sempre com um vídeo diferente aqui pra vocês. Você tá ligado, mas não custa lembrar, né? Esse vídeo aqui é especial para o Colunistas do Portal do Correio do Estado, o maior jornal do Mato Grosso do Sul, há 69 anos. Que loucura, né, velho? E eu sou colunista desse incrível portal informativo de notícias, etc. e tal. E eu devo perguntar pra você, você já é um assinante? Velho, é muito rápido, prático e intuitivo, é só achar aqui, ó, assine já, baratinho. Você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta, meu velho. Aqui eu vou falar especificamente das notícias automotivas e tem elas com um gosto de gás, inclusive uma que eu ainda não posso contar. Loucura, né? Mas eu já dirigi, velho. Vou só passar a letra aqui pra vocês. Comercial leve, câmbio automático. Bem da hora, né? Mas isso aí eu vou falar mais na semana que vem. Se você conferir no Caderno de Veículos também, você tá vendo o novo Nissan Sentry. Se você já é um assinante mais veiaco, você acessa aquela versão impressa, você vai ver o novo Sentry na capa do Caderno de Veículos. Louco, né? Foi eu que dirigi lá, velho. Bem da hora, né? Mas uma novidade quente é que a Volkswagen revelou um novo elétrico, entre aspas, popular. É, eu acho incrível da forma que eles estão querendo que a gente engula, que o carro elétrico é a melhor solução, melhor opção, etc. e tal. Na boa, você que acompanha a gente aqui já sabe que a gente já testou o Renault Kwid, que é o elétrico mais barato do Brasil. Um, dois, né? Porque ele e o chinês já que lá fica brigando um com o outro de 5 mil, um, 3 mil, outro. Enfim, 150 contas. Vamos falar 160 pra não errar o preço, porque eu nem sei qual é o preço hoje em dia mais disso. Meu, a conta não fecha. Veja, na boa, luz subindo, imposto subindo, tudo subindo, cara, cada vez mais inviável esse lance de carro elétrico. É, realmente eu não sei, mas é como eu sempre digo, o melhor carro é aquele que te serve e cabe no seu bolso. Muitas vezes quer ter o carro pra chegar num churrasco e falar pros amigos que você tem. É, gosto é gosto, não se discute. Ah, mas ó, o ID.4 é o novo 100% elétrico da Volks que tá chegando em breve ainda este ano. Mas claro, o preço não foi revelado, mostrou o carro, ó, aquela papagaiada toda, né, bonitinho, etc e tal. Meu, eu só acredito vendo e às vezes vendo eu não acredito. É muito doido isso. Agora mudando de saco pra mala, eu estive em reunião com o pessoal da Ford do Brasil e eles estão com um pique, filho. Depois de tentar os planos para o futuro e falando de Maverick híbrida, de F-150, também da nova Ranger, velho. Lançaram o Ford Pro, tá ligado? Às vezes você vai ver na rua aí, você vai falar Ford Pro, mas velho, é Pro, tá ligado? Não tem acento, é profissional, é voltado para a galera que trabalha com vans, caminhões leves, comerciais leves, etc e tal. São planos específicos pra aquela galera que tá querendo entrar pro ramo ou expandir, tá ligado? O Ford tem uma equipe especializada pra você tentar encontrar um meio termo bem legal, uma solução mais econômica e rentável pra todo mundo. Então é bem da hora isso, velho. O que que interferir, que lance que é esse? Ah, vou lá, quero comprar uma Transit. Ah, mas pô, eu não sei se vai ser rentável. Velho, ele tem planos, condições especiais, monta o carro do jeito que você quiser. É um negócio bem louco que vale a pena conferir, viu? Um negócio que tá expandindo bastante é a locação do carro, né? A locação de veículo comercial, enfim, velho. Eu tenho amigos que locam frota e trabalham e acham que é mais rentável. Por quê? Seguro tá incluso, manutenção tá inclusa. Ah, tem N fatores que deixam o negócio mais viável. E realmente, se você tem uma rentabilidade X por mês, por que não pagar e fazer outra empresa crescer também? Isso é bem da hora, né? Vale a pena refletir. E outro lance que eu não posso deixar de comentar aqui, filho, é as férias coletivas das montadoras do nosso país. Que loucura, hein, velho? Ó, isso não é legal não, velho. Tudo bem, a gente vai falar assim, ah, mas tá sobrando carro no estoque, por isso que eles pararam. Outros vão falar, ah, tá faltando componente. Meu, isso é preocupante, acende uma luz pra gente. Ah, quem acompanha esse lance de venda de carros tá vendo que está em queda, de fato. E os juros só subindo. Então, meu, realmente tem que ficar atento. Talvez seja oportunidade de você comprar um carro à vista, se você tem condição, tem um dinheirinho guardado, etc. e tal. E ficar com o carro quitadinho, tranquilão. E talvez também seja a hora de você comprar um carro zero. Sabe por quê, meu? As concessionárias já estão oferecendo condições especiais, taxa zero, prolongamento não sei do que, parcela fixa. Então, bastante coisa tem que ser avaliada, então tem que prestar atenção, ficar atento mesmo. E foi um assunto bem comentado, foi essas férias coletivas da galera aí. A Hyundai, Chevrolet, Stellantis, enfim, todo mundo que monta carro acabou dando férias coletivas. É preocupante. E claro, como todo bom colunista, eu tenho uma dica pra você, velho. Toda vez eu falo isso. Já calibrou o pneu do seu carro hoje? Meu, pelo menos uma vez por semana, é sempre bom você estar atento na calibragem dos seus pneus, porque faz toda a diferença a longo prazo. Pneu dura mais, consumo fica bem, entendeu? Não fica variando muito, porque se o pneu tiver murcho, o carro vai beber. Se tiver desalinhado, o carro vai beber. O carro sofre as consequências como um cão. Essa é a verdade. Então tem que ficar atento e não é porque, ah, mas eu já alinhei semana passada. Do jeito que estão as ruas e avenidas e estradas do nosso Brasil. É. Meu, você saiu do alinhamento, você bate num buraco, já era o alinhamento. Quem sofre? A suspensão. Então é brabo mesmo, tem que ficar atento. Eu já falei demais. Bom final de semana pra vocês. Um abraço e tchau. Tchau.